Foca no zinhame lá da Dona Luz do Bracuí, ó, 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 foca, patinha, você compra essa patinha aqui, sabe, tá do lado contrário, é assim, é prata, 950, com turmalina azul, você quer outra cor, tem rosa, tem branca, agora foca o tamanzão do bicho, ó, ó, é zinhame, lá da Dona Luz do Bracuí, eu vou bater um zinhame desse aqui, com cheiro verde, alho, cebolinha, sarsinha, para a vegana ficar forte, tem o que? O que tem aqui? Feijão, tá escuro, né, mas é feijão, quebrei a panela, quebrei, tá vendo, fiz uns ataques de fúria, joguei tudo no chão, tava vazio, ah, confusão, eita maravilha, tudo escuro, tudo escuro, olha o que o sorvete vegano aqui, ó, ó, é oba, vocês não querem comprar, né, tá até o lado avesso aqui, isso aqui é de amora, delícia, esse aqui, ó, é de manga, com diamante, isso aqui é os pepinozinhos da vida, para comer, tem que comer para não passar mal, para não ter pressão, abobrinha, é isso que vegano come, tem bicho que não, certo? É que essa pipoca da vida que eu fui fazer, ó, ó, como que eu cozinho bem, ó, estourou nada, não coloquei o tal do zóio, ó, 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 eu não sei se o milho é uma porcaria, de verdade, que eu comprei, ou se eu não coloquei, eu coloquei um bocadinho de azeite, além de estragar o azeite, ó, o trem não estourou nada, vai quebrar meus dentes tudo, ó, ó, dá não, ficou ruim, foca no inhame, lá da Lourdes, tá, tudo gigante, faz uma panela funda assim, ó, de purê, delícia, só mandar um direct lá no VegSolutions do Instagram, eu passo o telefone da Lourdes, lá do Bracuia, amadinhão pra você, abobrinha, manda uns trem lá do mato, lá, sabe? As verduras boas, sem grotox, tem grotox não, aí você vai comendo assim pra ficar com uns corpinhos bonitinhos assim aqui, VegSolutions, tem, sabe? umas coxinhas bonitas assim, ó, 60 anos de coxinha, ó, não reclama que minha sapatilha tá suja não, porque não dá tempo pra lavar não, essa coxa é bonita, ó, 60 anos, ó, eita nóis, ó, a cara tá meio mastigada, né? lembra que eu falei que o engenheiro veio aqui? Aconteceu, ó, ficando tudo na cabeça dele, ó, com um balacho, ó, tá sortinho, ó, ó, sortinho, ó, com um balacho que o ex-proprietário fez, ó, do oco, ó, não tem argamassa, não, a gente vai bater um teto aqui de, gosta disso aqui, fazer uma laje, pular de lá pra colocar o chalé seu deubrando, gente, madeira já tá o bar, ele que vai fornecer pra eu o chalézinho, compra lá do véio, aqui, ó, lá doce lá, que tem família e amigos? Não, só tem eu, véio, comida boa, comida vegana, não tem bicho morto, não, ó, e tem muita alegria, alegria vegana, que vegana é tudo de bom, aí o véio ficou emocionado que veio aqui, largou a trena, ó, seu deubrando, já mandei uns zap zap pra ele, seu deubrando, aqui, essa aqui é da Holanda, ó, Veg Solutions Internacional, onde eu coloquei minha luva, ó, doidinha da Sil Xavier, por causa do rato, tinha um rato aqui dentro, aí nós fizemos o quê que é rato? E trancou a porta, aí nós fizemos um tranho assim, ó, os planetas não são meus não, tá, gente, ó, colocamos uma chapa aqui, pra cá de quê? O rato, o rato, igual um desenho animado, ó, ele fez a casinha aqui, que bonitinha a casinha que ele fez, ó, com dentinho, tava comendo minhas comidas tudinho, o rato vinha por aqui, e aqui tinha uma tela de nylon, sabe, que o ex-proprietário argentino, ó, doidinho da Sil Xavier, agora coloquei uma treliçazinha de metal, né, é, essa mais forte, não é nylon, não, é, esse negócio aqui, porque eu esqueci o nome agora, tô ficando velha, tô esquecendo o nome, desculpa, agora pro rato roia isso, e roia, mas vai ser mais complicado, pra casa, aí coloquei aqui também, sabe, coloquei aqui, ó, que o rato não tava também por aqui, sabe, já não ia até ficar aberto por causa da, da umidade, o rato vinha e fazia festa, no banheirinho dele, ó, esse banheirinho é do banheirinho do rato, vou até fechar aqui, fechar aqui, que é o banheiro do rato, aí colocamos praca, tem uma praca tudo contelado, ó, praca aqui, praca aqui, pro rato roia vai ter mais difícil, né, praca aqui, e aqui, meu velho, que adora uma cervejinha, ó, já tomou, mandou balde, eu reciclo, essas coisas aqui, de praça, eu mando tudo lá pra uma reciclagem lá de Angra, o povo de Angra não sabe onde é não, é assim, lá pra Danil, lá, lá onde tem umas feiras, quando tem feira, feira, sei lá de onde que tem a feira, é lá, aí, traz lá da praia do Anil, do lado onde tem essa feira, ó, o planeta não é só meu não, tá, é aí, aí lá vem Rio, aí lá vem pra Praia do Pontar, sabe, essas bolsinhas ecológicas, dona Luz, tem que colocar nas bolsinhas ecológicas, e nos potinhozinhos, assim, oitão no papel de, pra pagar a luz, economizar, papel, manteiga, até hoje, ó, quebradinho da Silvia Xavier, ó, sai água não, tem que ferver, ao invés de ferver água, eu fervo, sabe o quê? Capim-limão, fica a carminha, tá vendo? Roubei do vizinho, mandei um áudio pra ele, falei, ó, roubei lá seu, seu trem lá, é o bolo do Ipinda, download, mas hoje eu não vou comer ele não, já comi ontem, vou comer o bolo de banana, aqui meu mamão, meu melão, né, tá com fome? Come melão, tá com fome? Imagina a cachorrada, puxa vida, toda vez que você for comer um prato de comida, lembra, esse cachorrinho abandonado na rua, vai lá, divide com ele, faz solidariedade, tá bom? Então, ajuda o santuário a existir, compra uma joia, compra uma semijóia, que eu tô aqui nos pescoços da vida, ó, escapulário, cordão, o outro caiu daqui, cadê a mandala que tava aqui? Deve ter rolado pra trás, puta que pariu, desculpa, gente, mas, ó, mandala se embolou aqui, eu tenho que desembolar, não tô entendendo mais nada, tá embolada, não sei por onde que ela agarrou, não posso puxar não, que vai, vai que quebra, tá bom? Vamos comer aí, Ana, dona Lourdes, tá? Pede pra mim o zap zap dela que eu passo, dona Lourdes, lá no Bracui, acho que todo mundo já conhece dona Lourdes, que eu todo dia faço vídeo pra ela, tudo free, 0800, de graça.